Omni-X, o trailer da Beta 4.5, que bom, a gente vem especulando o que vai ter, o que não vai ter, e antes a gente viu também, né? Todos os personagens como estavam até o momento, tipo os aliens antes do Rework, que até então não teve esse Rework. Porém, vocês sabiam que os criadores do jogo possuem um canal no YouTube? E nesse canal no YouTube tem um trailer mostrando as coisas de fato como vão ser? Pois é, antes de mais nada, o vídeo original vai estar na descrição junto ao canal do criador. Pra que, claro, caso tenha uma nova update e você não sabia da existência desse canal, assim como eu não sabia, quem me mandou ele foi o Gabriel, né? Um amigo meu que joga pra caramba o jogo de Ben 10. Caso você não sabia da existência, agora tu sabe, igual eu, e vai poder ver esse vídeo junto comigo aqui, que eu não tinha visto até então, sobre o trailer da 4.5 pra gente poder ver tudo que vai ter no Omni-X. E claro, depois vocês podem seguir também o canal original, ver o vídeo por lá, porque provavelmente ele vai sempre soltar alguma coisa aí que eu vou demorar muito pra ver ou que vocês podem ver primeiro lá, né? Ai, vamos lá então, mano. Eu tô ansioso, porque de fato eu não sei como vão ser as coisas. Cara, essa música com certeza tem copyright. Imagina, com certeza esse vídeo não será batizado. Mas não tem problema, eu tô aqui só pra ver o que tem no trailer. Caraca, mas 15 segundos de tela preta, mano? 20. Caraca, é um trailer pequeno, hein? Ah, legal. Tá. Isso foi massa, gostei, mano. Caraca. Star Dooms Studio. Mano, parece um GTA, tá ligado? Que referência foda. É, é um GTA, de fato. É um bagulho de GTA. Omni-X. Caramba, é uma referência forte a GTA, mas firmeza. Os chamas. Tá bom, tá lindo. Tá lindo. Agora sim tá lindo. Calma, o chamas mudou alguma model? Deixa eu ver. É, eu não consegui ver mudança significativa assim não, mas acho que mudou, mano. A textura e o rosto. Mudou. Caraca, mas esse besta de fato mudou muito, velho. Acho que o besta... O diamante? Caraca, o diamante mudou também, velho. XLI8. Nossa! Não tá quadrado e feio. Tá bonito. Uau. Maca... Olha o... Supremo do Macaco Aranha. E tá lindo pra caramba. Caraca, tá muito lindo. Será que... Mano, como é que ele mostra os poderes? Ah! A nova cidade. Bem mais bonita. Bem mais... Bem mais povoada, tá ligado? É. Mano, o que... Mano, olha a diferença que não faz uma montanha num jogo, velho. É algo tão simples, mano. Uma montanhazinha, alguns prédios. Não foi um update... Esquece o que eu falei. Ah, a cidade tá bem maior mesmo. Tá muito foda. Eu ia falar, não foi um update que você vê assim, que parece mexer muito. Mas a cidade tá bem mais bonita mesmo. Tá muito mais linda. Tá bem mais linda. Caraca, esquece o que eu falei, mano. Eu paguei com minha linda agora. Muito pesado. Muito pesado. Tá bom. Ué? O que que é isso? É... Classe Prototype. Isso aí é de... É de Omnitrix, mas... Não sei se é um Alien, né? Acho que não é um Alien isso. Não é um Aliens, não. Dos novos estilos de luta, é isso? Ou novo soco? Eu morri. XLR8. Caraca! Caraca, ficou muito mais lindo. Tá, beleza. Os carros, ó. O cara colocou um Uno, mano. Maldito, miserável que foi esse jogo. O cara tá um gênio, mano. Caraca, o Uno com certeza vai ser o carro mais rápido do jogo, cara. Não tem como não ser, né, velho? Ainda mais se tiver como colocar acessório no carro. Tipo, turnar ele. Tipo, não é o bagulho que eu acho... Um Fusca? Cara, tem como você tornar o carro agora? Tem como você tornar o carro. Le Santos Garage. Cara, é literalmente um GTA. Um GTA de Ben 10. É, o cara tá transformando o jogo dele em um GTA de Ben 10. Ah, um subterrâneo. Legal. E agora... Calma aí, calma, 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 calma. Vamos ler aqui qual o nome do bicho, né, velho? Pra gente ter uma noção do que que é isso. Calma. Pacmar. Tá. O Pacmar, sei lá. Pegar, seu fone... Tem celulares agora, então tem como comprar celular. Não, celular tem banco. É, o banco provavelmente serve pra você comprar carro, casa. O Omnitrix. Opa! Agora tem como você ir lá pra pedir a permissão. O Alien X Supremo. Uau. Pelo menos agora é bem da hora. Tipo, olha só. Ao você se transformar agora com o Omnitrix e virar o Alien X, tem uma diferença bem grande, né? Agora você pode ir lá onde estão os dois e pedir pela permissão, aparentemente, tá ligado? O que deixa o bagulho mais legal. O Overall Supremo que, mano, tem simplesmente 100 mil de vida. Esse aqui deve ser bem absurdo. Bem, bem absurdo mesmo. Disponível para PC, Xbox, Playstation e celular. Da hora. Ele fez um trailer tipo GTA, mano. Não é tão longo o trailer. Como dá pra ver, não tem mais nada depois disso. Oxe, o maldito tá colocando código morte nos vídeos, é? Sei lá, hein? Tá, isso aqui me deu um pouco de susto, mas... Cara, eu adorei esses LR8 aqui, mano. Ficou incrível. Ficou incrível, ficou incrível, ficou incrível. O quatro braços também, legal. A parte do carro eu caguei, pra mandar B real, tá? Mas é legal ter carro, mas a parte do carro eu caguei. É porque, tipo, ele tá fazendo como se fosse um GTA no Ben 10. Achei massa. Mas o meu propósito do Ben 10, o que me atrai mais, é ver os poderes dos aliens e tal, os batalhais, isso e aquilo. Imóveis agora, né, pelo que parece, agora tem casas e tal, vai ter como você ter sua própria casa. Carros e tem como você ter seu próprio carro e customizar ele. Torna o jogo um pouco mais GTA, tá ligado? Torna ele um pouco mais aberto pra muita coisa. Você pode entrar agora no Omni-X tanto pra jogar e derrotar aliens e fazer, tipo, raids, quanto agora pra fazer talvez um roleplay, tá ligado? Em que você se finge estar no mundo de Ben 10. Só que atualmente, né? E assim, é bem da hora, mano. É bem irado, eu gostei. Eu gostei. Tipo, os ataques dos aliens em si foi a parte que eu mais gostei. O XLR8, o ataque novo dele foi a parte que eu mais gostei. Eu espero só que a hitbox não seja bugada, tá ligado? De, tipo, o Ranger ser todo torto. E que também isso não resulte a qualquer tipo de bugs. Mas, bom, eu acho que esse update 4.5 vai ser muito massa, mano. Muito, muito massa. Eu só, assim, eu sou um cara ansioso. Eu só gostaria de ter primeiro, tipo, antes até dessa update que parece que vai vir muita coisa. Até o mapa vai mudar. Antes de ser solto isso, eu só queria ter primeiro os aliens atualizados, mano. Só isso. E depois vir um update com o mapa, com o carro e com tudo que é o update mais completo. Tipo, um update 4.2 apenas com os aliens, tá ligado? E depois um 4.5 com cidade, carro, tudo isso. Seria massa de se ver também, mano. Massa, massa, massa. Muito massa, velho. Porque hypearia duas vezes, né? Se eu parar pra pensar. Tipo, no 4.2 hypearia bastante. Muita gente ia ficar hypada porque ia vir uns aliens, já ia ser muito absurdo. E no 4.5 viria muito mecanismo novo desse novo mapa. Com mais coisas, com mais espada, com telefone. Com você poder comprar casa, carro. Com você poder aprender estilo de luta. Com você tendo espadas diferentes. Então assim, eu acho que seria muito massa também. Esse outro estilo aí, cara. Esse outro, tipo assim, soltar o 4.2 e depois o 4.5. Mas assim, tudo bem. O jogo em si tá ficando bem massa. Eu tô muito ansioso pro 4.5. Gravei até um vídeo antes, mostrando tudo antes do update. Que ainda não foi atualizado as coisas, né? E agora eu acredito que depois do update, cara, esse jogo vai ficar muito mais bonito, mano. A cidade que a gente tinha, que era uma cidade com todo o respeito ao guinador do jogo, mano. Mas uma cidade meio merda, tá ligado? Meio, sabe? Sem muito, assim, agregar, nem nada. Agora é uma cidade mais completa, velho. Tem montanhas, o cenário é mais vivo. Tem casas. Tem mais casas. Tem mais coisas interativas. Tem até como você customizar o carro. O jogo, de fato, a referência dele de colocar um GTA na música. É que, de fato, ele tá transformando o Ben 10 no Roblox em um GTA do Ben 10, mano. Ou eu tô louco? Eu tô louco? Como mais alguém percebeu isso? Como mais alguém percebeu isso?